Bem, eu primeiro quero mais uma vez cumprimentar a deputada Ada, a deputada Marlene, o deputado Vicente Caro Preso e o deputado Fabiano da Luz. É os que vejo aqui na tela. Se mais algum deputado está participando, por favor, eu gostaria que pudesse se manifestar. Acho que somos nós. Bem, a nossa reunião de agora é para nós instalarmos a Comissão de Direitos Humanos, com o amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno, de acordo com o ato da Presidência de número 003 de 2021, declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Direitos Humanos, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro neste momento as inscrições para o cargo de presidente e vice-presidente desta comissão. Está a palavra livre com os deputados e aberto o prazo para que se possa indicar, como eu já disse, o presidente ou a presidenta e o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Posso falar, presidente? Pode falar, deputada Marlene Vassa Excelência tem a palavra. Bom dia, presidente Sobkelsa, conduzindo essa reunião na manhã de hoje. É um prazer tê-lo aí, estar aí com vocês nessa manhã. Bom dia, deputada Ada, nossa presidente nos dois anos que se passaram, deputado Fabiano, deputado Vicente, que está chegando agora. Eu hoje, na verdade, estou aqui representando o deputado Júlio Garcia, porque não farei mais parte dessa comissão, infelizmente. Mas queria, antes de fazer, na verdade, a minha manifestação é para fazer a inscrição de uma chapa que eu considero que seja a mais, ou o que eu faço, porque no ano passado foi presidente a deputada Ada e o Fabiano foi vice, e considero que fizeram um trabalho muito importante, um trabalho muito sério, muito comprometido, frente a essa comissão. E eu gostaria de fazer a inscrição da chapa de ambos novamente. Eu acho que farão, continuarão fazendo um trabalho excepcional frente à comissão. E eu também, já aproveitando, quero aqui agradecer também a deputada Ada, aos demais colegas aí da comissão durante esses dois anos, pela parceria, pelo trabalho conjunto, pela serenidade, pelo comprometimento. A deputada Ada tem um jeito todo especial de tratar todo mundo. Eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que nós temos que cultivar aqui na casa cada vez mais. Esse trabalho, essa construção conjunta, nós somos aqui representantes do povo e precisamos fazer esse trabalho, especialmente nessa comissão, com muita humanidade, com muita humildade, com muito comprometimento e responsabilidade. E deputada Ada, eu quero deixar o registro aqui de que o seu trabalho foi muito importante e por isso é que eu gostaria de fazer essa inscrição e mantê-los tanto o vice quanto, tanto a presidente quanto o vice nesses próximos dois anos. Obrigada deputada Marlene, você foi sempre muito participante, muito atuante, não faltando a reunião nenhuma da reunião nenhuma da comissão e uma companheira fabulosa para trabalhar. Muito obrigado. Obrigado deputada Marlene. Eu poderia, se não houver mais indicação de nenhum nome, eu poderia colher os votos, mais algum deputado, antes de colher os votos, queira se manifestar? Não havendo manifestação, eu então submeto a votação o nome da deputada Ada de Luca para presidir a Comissão de Direitos Humanos e, como vice-presidente, o deputado Fabiano da Luz. Deputada Marlene, vossa excelência já indicou a deputada Ada e o deputado Fabiano, eu colho primeiro o seu voto, embora não precisasse. Voto com muito prazer na deputada Ada e no deputado Fabiano. Deputado Vicente Caro Preso, vossa excelência tem a palavra e o voto na chapa da deputada Ada e o deputado Fabiano. Deputado Vicente, concorda, eu não estou ouvindo a sua fala, deputado. Sim, apoiado. Muito bem, muito obrigado deputado Vicente. Deputado Fabiano, como vota o deputado Fabiano? Bom dia, deputado. Desculpa que eu não consegui ouvir. Deputado Fabiano, está em votação o nome da deputada Ada, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e vossa excelência, deputado Fabiano, como vice-presidente. Bom, diante da situação, quero primeiro cumprimentar o senhor que está comandando várias comissões e dizer que de minha parte, total apoio a deputada Ada pela forma como conduziu os trabalhos e dizer que eu estou aí para aprender ainda mais com ela, sendo vice, dela acompanhada, cumprimentar a deputada Marlene também que está conosco e dizer que voto, deputada Ada e Fabiano como vice. Muito bem. Deputada Ada, eu voto a vossa excelência. Voto na chapa constituída. Muito bem, eu também voto na chapa constituída para a presidente e a deputada Ada e para vice-presidente o deputado Fabiano. Eu consulto se nós temos ainda algum deputado participando da reunião. Então, está eleita, declaro eleita a deputada Ada como presidente da Comissão de Direitos Humanos e o deputado Fabiano como vice-presidente. E eu deixo a palavra livre aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Posso falar? Pode falar, deputada Ada. Gostaria de agradecer aos nobres colegas pela honra de mais uma vez assumir a presidência dessa comissão. Reafirmo o meu compromisso de conduzir os trabalhos com foco total na preservação dos direitos humanos. Nesses tempos de divisões e negacionismo, nossa missão é fazer avançar a aplicação dos direitos civis, mas também lutar muito contra o retrocesso, retrocesso político que está na nossa frente. Amigos e colegas e companheiros, os direitos humanos não são normas que protejam a dignidade, dignidade de todas as pessoas. Quando falamos em direitos humanos, nós falamos em deveres, em responsabilidades. Quando nós usufrimos nossos direitos, nós devemos respeitar muito o direito dos outros também. Os direitos humanos são universais, ou seja, todas as pessoas em todo o mundo têm o direito. Não há hierarquia de direitos humanos, não existe o direito maior ou o direito menor. Todos os direitos têm o seu valor. Todos temos direitos humanos sem discriminação de qualquer tipo, que seja etnia, cor, gêneridade, religião, opinião, nacionalidade, idioma, origem social, necessidades especiais, entre outros muitos. Por fim, senhoras e senhores deputados, cabe a nós, detentores de caro público, cumprir e fazer cumprir as normas e padrões legais consagrados nos instrumentos que temos a nosso dispor, que são os instrumentos do direito humano. Ou seja, nossa missão é redobrada. Temos nossa missão individual, como ser humano, como cidadão, mas também temos a nossa missão como ser público. Essa missão, com certeza, é uma das mais importantes do legislativo, essa comissão, a meu ver, é uma das mais importantes do legislativo catarinense. E digo por quê? Porque ela dará rumo a muita coisa que está sem rumo ou que não tem rumo. E aí é que se forma uma sociedade com organização. Principalmente, caros colegas, nesse momento de combate ao coronavírus, que nós estamos vendo tanta desigualdade. Por isso, vamos redobrar nosso esforço na defesa do cidadão catarinense. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, porque esse ano eu acho que a nossa Comissão de Direitos Humanos será uma comissão com muitas obrigações a cumprir, com muita coisa a realizar. É uma comissão que tem um apelo muito grande nessa hora desse pandemônio, eu digo pandemônio, desse coronavírus. Então, é uma coisa, sim, que eu acho que vai nos pegar com muito trabalho. Muito obrigado a vocês, contem, tenho certeza que o povo todo pode contar conosco dessa comissão e com os 40 parlamentares, não é possível. Deputada, eu quero pedir desculpa, né? Eu devia ter passado já a condução dos trabalhos à vossa silência. Mas antes eu queria também lhe cumprimentar, lhe parabenizar, cumprimentar a deputada Marlene, que está também nesse momento representando o nosso ex-presidente, nosso amigo, e eu torço que ele possa nos primeiros dias estar de volta na Assembleia. É uma pessoa que tem aqui dentro desse parlamento um trabalho que o dignifica e que lhe dá muita liderança dentro do parlamento catarinense, que é o deputado Júlio Garcia. Eu estou torcendo que ele possa superar esse momento difícil que ele está passando e ele volte nos primeiros dias a fazer companhia a todos os mais 39 deputados aqui. O deputado Vicente Caro Preso também, que bom que o senhor está participando e participa dessa comissão dos direitos humanos, o deputado Fabiano, o deputado Gessé Lopes e o deputado Nazareno Martins. Que bom, nós temos um grupo importante, acho que saiu aqui, Jean. Não sei se vocês ainda estão me ouvindo. Saímos aqui. Ainda estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Sim, sim. Então, cumprimentar a todos, parabéns a todos. E eu tenho certeza, deputada Ada, vossa excelência, com todo o conhecimento que tem, a pessoa que a senhora é. E o seu trabalho será, mais uma vez, esse ano, importantíssimo nessa comissão. Eu tenho orgulho e prazer de fazer parte dela. Eu vou fazer o que posso para poder contribuir que esse trabalho seja, de fato, de respeito e dignidade às pessoas. Deputada Ada, eu passo a palavra à vossa excelência para que, a partir de agora, a senhora conduza os trabalhos e reempoçada de novo a presidente e o vice-presidente. Obrigado, deputada Ada. Obrigado, deputados e deputada Marlene. Alguém deseja fazer uso da palavra? Eu acho que não, porque só estamos, acho que não são nós três. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, para os membros da comissão, que logo, logo que eu estiver com a pauta pronta de reuniões, aí eu convoco a primeira sessão, tá? Muito obrigado a todos e essa sessão está encerrada. Obrigado.